Mais um ganhado Mais um, mais um João É, tem que falar que eu ganhei Aí ó, ó, ó Vamos botar mais aqui isso também, só E esse pojão branco aí, o pojão Emerson Brasa Music Aí ó, ó, tamo junto aí Esse aí é o branco, caixa de nove E é com ativo, né, ativo com afinador aí, ó Coisa linda, daqui a pouco Nós vamos tirar um som com ele, vamos ver como é que fica Eu não vou falar, vou dar uma molada nele É E o Davi já tá com ele ali também, ó Vem rapaz, vamos atender o telefone, é isso aí Vai mandando aí, manda aí, manda aí Vai tudo, então vai